Então você ajeita tudo isso aqui, tá? Tony, Tony, os filhos do governador já chegaram. Você acha que eles vão voltar? Eu acho que sim. Eu já disse que a Carola tem tudo sob controle. Por causa dos papéis que assinaram? É, ela já teve uma conversa séria com o rapaz. Se meter com aqueles dois pode ser perigoso. Pois é, mas a Carola quer se proteger se por acaso a Mendonça conseguir o apoio do governador. E o que aqueles jovens podem fazer para ajudar? Hum, eu também não entendi bem, mas a Carola disse que sabe o que faz. Bom, você conhece a Carola, né? Ela disse que tem um plano. Eu não devia ter vindo. Ah, para, para. Ah, Miguel, você tem que se divertir. Você vai ficar bem, vai ver. Olha, os pilotos chegaram. Com certeza vierão atrás de mulher. Com certeza. Agora o Otávio anda atrás da filha do governador. A ambição de algumas pessoas é enorme. Olha, a raíza está ali. E não para de olhar para a gente. Com certeza está de olho no Miguel. Não, não, não. Eu não estou aqui para esse tipo de coisa. O seu irmão já tem companhia garantida hoje. Então nós dois temos que nos divertir também, Miguel. Miguel, eu tive uma ideia. Por que não se apresenta como um fazendeiro milionário? Vai ver como as mulheres vão te dar atenção quando se apresentar. Não. Ah, olha, olha. Deixa comigo. Eu sou especialista nisso. Vamos fazer as mulheres desse cassino nos darem os melhores sorrisos. O que acha de começarmos com a raíza? É. Eu já tinha pensado nisso. Eu e o Miguel vamos lá falar com ela, tá? E você? Eu? Eu vou dar uma volta pelo salão principal. Minha dama me espera. Ah, tá, tá. Tá falando da Doris, né? Não, Eduardo. Estou falando da terceira Maricruz, a Maria Alessandra. Ah, é aí que começa o problema. Eu quero ver a reação do meu irmão quando vê-la. Espera aí. Do que vocês estão falando? Espera um pouco. Espera um pouco, Miguel. Já vai saber. Agora vamos falar com a raíza para o Otávio poder escapar dela. Com licença. Olha, vamos lá. Chegou a hora, Tony. Tony, você já sabe. Vai, vai. Oi, oi. Boa noite. Oi, piloto. Como você está, Eduardo? E aí, me conta tudinho. Quem o Otávio vai querer conquistar hoje à noite? Veio muito bonito. Parece que vai se casar. Hoje eu acho que ele não se casa, Raeza. Mas quem sabe amanhã? Se ele pensa em se casar com a filha do governador, eu acho que não vai ter sorte. Por que está dizendo isso? Ah, olha, porque aquela garota é livre e se diverte com o primeiro que passa na frente dela. Pra falar a verdade, o Otávio não representa nada pra ela. É uma garota mimada e metida. Só vai querer se divertir com ele. É melhor tomar cuidado com o que diz, porque esse senhor aqui é o irmão do Otávio. É irmão do Otávio? É. Lhe apresento o senhor Miguel Narváez. É, às suas ordens, senhorita. Muito prazer. Oi, muito prazer. Eu me chamo Raiza Canseco. Prazer. Me desculpe, mas eu não retiro o que eu disse. O Otávio só vai servir de diversão pra filhinha do governador. E ela pra ele. Digo isso porque eu conheço. Perfeito, Miguel. Você acertou em cheio. A verdade é essa, Raiza. A Doris Montenegro não é nada além de um divertimento para o Otávio. Pelo que eu sei, é ela quem o procura, que pede pra que ele acompanhe sempre. Bom, o que você está fazendo na Ilha Dourada? Negócios? Passeio? É, ele está a passeio. É claro, Raiza. Como todos aqui. O Miguel é fazendeiro e muito rico. É verdade o que o Eduardo disse, senhor Narváez. Deve estar esperando a filha do governador. Devem ter marcado aqui. E ela é a mulher mais linda. Está sorrindo. Está me olhando daquele jeito. Boa noite, Maria Alessandra. Boa noite, Otávio. Está esperando alguém? Sim. Estou esperando uma moça. Não dê ouvidos ao Eduardo. Ele gosta de exagerar. Eu tenho umas terras, mas... Tem petróleo? Pode ser, Raiza. Já teve gente querendo comprar pensando nisso. As pessoas pensam que nesse país tem petróleo em todo lugar, mas... Mas nas minhas terras... Olha, Miguel, Miguel, não seja tão modesto, porque ninguém vai te pedir nada, não é? Claro. Você quer que eu te mostre o cassino? Se quiser, eu te acompanho com muito prazer. Vá com ele, Raiza, por favor. Só não seja muito exigente com ele, porque o coitado está com saudade de casa. Ah, tá, eu vou ajudá-lo. Vamos, Miguel, gostei muito de você. Gostou tanto quanto do Otávio? Sim. Só que o Miguel parece ser mais sério, mais responsável e é mais bonito. Obrigado, senhorita. Não, me chama de Raiza, sem cerimônia, tá? O que você acha? Tá. Bom, então vamos. Nos vemos mais tarde, Eduardo. Claro, fiquem à vontade. Por onde? Olha, vamos por aqui. Mas me conta, e a sua fazenda é muito grande? Eu imagino que a moça que eu estou esperando não vai demorar. Que ótimo. Agora, isso não é bom pro cassino. Não sei como ela poderia atrapalhar. Eu vou explicar. Na verdade, o cassino precisa de jogadores, não de pessoas que vêm aqui pra namorar, não é? Eu já joguei algumas vezes. Poucas vezes. E a moça que você está esperando atrapalha porque ganha fichas pra jogar por ser filha de quem é. A filha do governador da Ilha Dourada. Não se preocupe. Quando ela chegar, eu vou levá-la pro salão ou então pro restaurante do cassino. Ah, não. Não, não, não. Eu não estou pedindo isso. Imagina. Não, não. Mas eu é que insisto. Porque me preocupo muito com a prosperidade do cassino. Ah, que lindo. E com a dona dele também, senhora Mendonça. Então foi assim, né? Não, não, não. Olha só. Não, para, para, Miguel. Por favor. Você não pode continuar bebendo. Olha, olha. Vocês não queriam que eu me divertisse pra esquecer? Olha, por favor. Então, estou me divertindo, Miguel. Claro, saúde. Além disso, está tentando esquecer uma mulher. E eu também posso ajudá-lo com isso. Saúde. Oi, rapaz. Bota mais um. Mais um pra mim, por favor. Ah, obrigado. Parece que a sua namoradinha não vem hoje. Não, acho que ela vem, sim. Ela pareceu ser a mais interessada nesse encontro. É verdade. Tem certeza mais que você? Porque até onde eu sei, quem tem dinheiro é ela. Ela já vai chegar. Tomara. Obrigado. Otávio. Otávio. Oi. Oi. Olha só, acho que vai ter que tirar o Miguel do cassino. Ele está bebendo muito. O Miguel está aqui? O que será que aconteceu? Senhora, me desculpe. Eu trouxe meu irmão aqui e acho que ele não está bem. Vou sair com ele. Vá tranquilo, não se preocupe. Vem. Onde ele está? Tenho que saber o que aconteceu com o Miguel Narváez e o que ele está fazendo aqui. Eu tive que deixar tudo o que eu mais amo nessa vida por culpa de um cara que não vale um centavo. Miguel, vamos, Miguel, vamos. Por favor, já chega, vamos. Ele estava me contando uma coisa sobre a vida dele e o motivo dele ter vindo para cá. Tá, mas não acredite nele. Quando meu irmão bebe, ele fala muita besteira. Vamos, Miguel, vamos. Dá licença. Espera. Quem é essa mulher? Miguel, Miguel. Qual o problema? Não vai me dizer que eu também te lembro alguém? Não, 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 não é possível. Não pode ser. Não, por favor, não pode ser. Não pode ser. É, calma, Miguel. Não, mas não pode ser. Calma, por favor. Miguel, para, para. Calma, Miguel. Calma, calma, calma. Essa voz... O seu irmão só queria se divertir um pouco. Ele não fez nada de errado. Por que estão indo embora? Olha só, Raíza, esquecemos a carteira no hotel. Temos que ir. Desculpem pelo costrujimento. Nós já vamos. Vamos, Miguel. Vem, vamos. Ela... Essa mulher... Que estranho. Parece que levaram ele para não dizer mais nada além do que já tinha dito. É possível, Raíza. É bem possível. Por aqui. Calma, calma. Não, 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 não. Calma, só mais uma. Miguel, já chegou aqui. Para. O que o Miguel Narvaez está fazendo aqui? Com certeza não veio a passeio. De qualquer forma, o importante é que ele veio parar justamente aqui. Esse é um sinal de que está chegando a hora da minha vingança. Meu coração me diz isso. O destino me colocou frente a frente com os infelizes que tanto me prejudicaram. Mas essa mulher não chega, Miguel, por favor. É a Mari Cruz. Não, não é ela. Mas não é. Miguel, por favor. É, eu vi... É, eu vi... Para. Está livre? Livre. Vem, Miguel. Pode entrar. Vem, Miguel. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Quando eu chegar no hotel, me dá uma garrafa de alguma coisa, por favor. Seu irmão fica alto bem rápido, né? Eu só quero isso. Eu te falei. Ele é fraco para bebida. O Miguel não está acostumado a beber, por isso fica tão mal. Então o que vamos fazer com ele? Não sei. Eu vou voltar para o cassino antes do navio zarpar. Mas antes vou te levar para o quarto, Miguel, para você deitar e descansar. Peraí, peraí. Deixa isso comigo. Me ajudaria? Por favor. Você já disse que tem que voltar para o cassino, né? Não, não, não. Eu sutilhei lá. Vai encontrar a filha do governador, né? Tá, mas estou sentindo um certo deboche. Ou se incomoda que eu fique no cassino? Não, não, não. Em absoluto. Cada um sabe da sua vida. Quando você estiver lá e for genro do governador, eu vou ser o melhor amigo do genro do governador. E aí vai me sobrar alguma coisa. Ah, para com isso. Já chega. Vem, Miguel. Vamos para o táxi. Vem. Ajuda aqui, amigo. Por favor. Entra aí. Ajeita a cabeça. Cuidado. Entra, por favor. Entra. Vou na frente. Obrigado. Isso. É muito parecido com a mãe. Eu acho que era Maricruz. Era Maricruz.